Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Vinho World na nossa tribo das crianças despreparadas e o coletor de tributos reais está aqui, apareceu? Fazia tempo que ele não vinha né, eu sei que se eu não me engano, eu acho que quando você oferece o tributo, aí você ganha pontos de amizade com o Império e aí eles podem virar seu aliado, deixa eu negociar aqui com ele, eu estava querendo melhorar esse meu Kill Box aqui, mas eu não queria gastar muito nesse meu Kill Box, sei lá, eu estou em dúvida. Se eu oferecer para ele 293 que é o máximo Zero, se eu der um presente para ele de 293, não mostra quanto eu vou ter de retorno, não mostra Ouro, o negócio dele é ouro e escravo né Sei lá mano Vou dar 100 de ouro para ele vai Só pela zoeira Título de proprietário livre, Quenta Ah, quem dá o dinheiro que recebe o título Quenta agora tem um título Recebeu o título de proprietário livre, duração 7 dias Ah, eu receberia 4 títulos então se eu tivesse dado tudo aquilo de ouro para ele Acho que é algo assim né E se eu, por exemplo, carregasse aqui Eita, o múfulo é pesado Carregasse aqui e desse de presente, sei lá, medicina Quanto de medicina eu posso carregar nisso aqui? 197 75 Tá com umas 50 Confirma O galo morreu Foi tarde né Como é que tá a situação lá do outro lado? Ih rapaz, o bicho tá pegando aqui Minhas alpacas estão tudo machucadas Mas foram tratadas É bom que o Jefferson tá tratado Como é que se diz? Tá treinando a medicina né Esse bicho aqui Por que ele tá trazendo pra cá? Vai explodir aí mano Não, pior que não Vai explodir sim Ah, eu tô dando ração Tô dando minhas Os bagulho pros bichos comerem aqui Ok, aqui tá de boa Então eu não sei se vai valer a pena eu mexer aqui Provavelmente vai né Trocar aqui essas torretas Por uns 4 canhão Né, eu coloquei os canhão do lado de fora Que eu tava com outras Outras pretensões Mas eu acho que eu vou tirar os canhão do lado de fora mesmo Desconstruir eles eu vou perder recurso Mas Realmente eu acho que eu vou tirar Cancelar aqui Pegar de volta os recursos Ó, comerciante de produto variado Cancela aqui Tá, esses que estão construídos O que que eu faço? Deixa aí Vamos começar aqui então Deixa eu recolocar isso aqui Reinstala aqui Reinstala aqui Reinstala Aqui Reinstala Aqui Mais comerciantes Ah tá É o Sarkófago de mitossono E agora é Monitor de sinais vitais Que é pra O hospital Isso aqui Reinstala Aqui mesmo Isso aqui eu vou desconstruir Arquiteto Refazer Opa, agora tem três construindo Agora acho que vai Hein Jana Vamos lá Quenta Não, isso aqui não É, produtos variados Mas os caras são tribalzão Carregaram aqui já? Estão carregando O que que eles tem de bom? Deixa eu ver Pano Não, não Eles vão comprar O que eu tenho aqui Fabricado Esse cara não tem nada Pra mim Esse cara não tem nada Eu posso vender Essa cerveja aqui Pegar um troco Esses dois negócios aqui Eu tenho Isso aqui é meu Isso aqui é meu Componente avançado Eu tenho que guardar E componente Eu preciso comprar Não, estão vendendo Eles não tem componente Porque eles são tribal Desfarce Aí posso vender Tudo meus bichos aqui Dá bastante dinheiro Peguei tudo na tela Aqui, tá vendo? Dinheiro de graça Porque eu só peguei Esses bichos na tela Aqui Gastei um pouquinho De comida Mas tá vendo? Posso trocar Por bastante ouro É, prata Quer dizer, na verdade Mas deixa eles aí Por enquanto Nossa, agora Que eles conseguiram fechar Eu vou ter Mármore o suficiente? Tenho Tenho sim Vamos acelerar Mais um pouquinho Como é que tá lá No outro mapa? 969 já De aço Fora a quantidade Que eu tenho lá Vai plástico, né? Vai plastiaço, mano Pra fazer Arquiteto Segurança 40 de plastiaço Eu não tenho Plastiaço Pra isso Não era bom Ter mexido Com isso Agora Então, hein? O que eu tenho Que fazer Aqui, então? Vou perder Essa comida Deixa eu voltar Aí Daqui Pra 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 Cozinha Que o mosquito Tá ajudando A É, o mosquito Tá ajudando A Jana Então, acho que Eu vou fazer Uma sala de jantar Aqui Aqui, ó Vou tirar daqui E vou pôr aqui Isso aqui Eu não posso Reinstalar Mas o que eu posso Fazer é construir Uma cópia Nem dá Pra construir Cópia Porque o material Que eu tenho Não Teria que ser De Ardose Ardose Eu tenho Eu ponho Essa bagaça Aqui Mudar pra cá Não É Pode ser O crematório Dentro da sala De jantar E eu vou mudar A sala De jantar Pra cá Quantas pedras De granito Eu tenho Ainda 82 Vou construir Ali Que aí Eu tenho Tô preocupado É com a pesquisa Mesmo Preciso agilizar As pesquisas Mas vai faltar Plastiaço Vou mandar Assim Vamos ver Quero mandar Aqui pros caras Dar de presente Pro império Mais 64 Tá vendo Já Ó De menos 46 Pra 18 Minha relação Com o império Que isso Refugiado Incapacitado 4.6 Dias restantes Por mim Vai ficar aí Apesar que eu tô Com espaço Que que esse cara Eu não consigo ver Né Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu tenho muita medicina Ainda 162 Agora Estão do lado Estão do lado De fora Aqui Tá vendo Com medicina Eu consegui Praticamente Voltar a ser Neutro Né Neutro Mais 18 Com o império A cápsula É bom Por causa disso Você vai enviando Presente daqui Não precisa nem Arriscar Seus É O negócio É o negócio É o plaste Aço É o negócio É o plaste Aço Agora Agora Zicou Porque parece Que os Mecanoides Não estão Dando mais Quer ver Alexandre Priorizo o trabalho Aqui na mesa De usinais Só pra eu ter Certeza De que Vocês vão atacar Imediatamente Tô falando Pra vocês Olha o macete Aí É Se Eu não tivesse Mais mapas Essa invasão Seria aqui Na minha cidade Principal Com certeza E seria pesada E seria pesada Trombos raros No mesmo mapa Do ataque Não Já cabe Já cabe Gente aqui Posso começar A trazer Gente Já pra base Só que O que Que eu quero Aqui Ó O Alexandre Tá indo pegar O mecanoide Ali Deixa eu diminuir A velocidade Ó Tá vendo Só deu Aço Agora Realmente Foi alterada A receita Os mecanoides Agora Só dão Aço Eles não Dão Mais Plastiáceo E componente Só que A velocidade É muito Mais rápida Agora De desmontagem Olha lá 15 Eu queria Que ele Desmontasse Uma Centopeia Eu tenho Como fazer Só Centopeia Tenho Só mudar Aqui Detalhe Tira 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 os Outros E deixa Só Centopeia Alexandre Priorizar Trabalho Por que Não O que Ele já Tá fazendo Por que Não Centopeia Aê Obedece Tá cansado Não tô nem aí Eu quero ver se a centopeia dá mais Se eu não me engano A centopeia é diferenciado A receita Dela É A centopeia dá Plastiáceo É isto mesmo Tá O lanceiro O ceifador Deu 15 É Mas é só a centopeia O restante dá Dá só aço Agora Quase certeza Eu vou conferir certinho Mas eu acho que é isso Tá bom Vamos acelerar Hum Eu tô usando Plastiáceo Né Não Susto Ó Vamos ver É 15 É isso mesmo Só a centopeia mesmo Dez de Plastiáceo Decompensa do Acampamento De Elin Agora Eu não quero Tem duas camas Já aqui De iluminar Já aqui Ah não dá pra Aconteir Só quando tiver A parede As galinhas Tudo morrendo É Pesquisa Fala Iago Souza Obrigado Se inscrever no canal Mano Seja bem-vindo Pegaram já a medicina toda Pegaram 169 E aí Eu mando mais Coisa pra lá Vou mandar mais Sei lá 150 medicina E Algumas Refeições Refeição Também vale Bastante Mandar aqui Mais Sem medicina Quanto eu tenho De refeição Mandar tudo Que eu tenho De refeição Embalada De sobrevivência Quero ver Interessante Tô gostando Quem tá Não carrega Ó Tá acabando Tá acabando Tá acabando O caleado Desses caras É meio Interessante Como é que tá lá 1435 De aço Eu acho Que minha caravana Já não consegue Carregar isso E fazendo Isso aqui Do jeito Que eu fiz Agora eu tô Dando uma entrada Direto pra dentro Da minha base Pra dentro Da área Que eu tô Guardando Os produtos Vamos levar Bora Melhor né Já tem Bastante Por marcar a Ana Podia achar Plastiaço Lá Ia ser Interessante Todo mundo Não vai ficar Ninguém lá Ou eu deixo O truta Deixa o truta Só preciso voltar Com um Deixa o truta Lá escavando E trabalhando Acho que acabou Minha comida Acabou a comida É verdade Aço Deu pra levar 1082 Vamos levar Um componente Deixa eu tirar 10 Isso aqui Deu pra levar 8 12 Opa Passou Ok Escolha a rota Pra cá Confirma Confirma Acabou a comida Aqui ó Aí quando eu voltar Pra cá Volto com comida E volto com mais bicho Onde vocês estão Indo mano Eles devem estar Com fome Mesmo né A alimentação Tá zoada Carrega os bichos Tudo aí Vixe Maria Entupida a caravana Aí vem um ataque Bem agora Deixei prata Aqui Caramba 146 de prata Ok Bora gente Área revelada Que estranho Beleza A caravana saiu E aí Quando eu voltar Lá agora Eu já volto Com esses Múfalo Tudo aqui Vamos ver O que tem mais Pra pegar Aqui nesse mapa Binoceronte Não Mega Preguiça Não 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 E não Não Ninguém desses Bichos E aí E aí E aí E aí E aí Tá sem A roupa Ali Mano Jaqueta De artilharia É que coloquei o Jefferson Na frente Pra pesquisa Eu quero Agilizar a pesquisa Tá certo Tá certo Ainda tem que fazer Os scanners Ok Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança